melhores lutas. Entendi. Que libera... Você lembra do Kenpachi? O cara que não tinha... Lembro. Não sabia nem o nome da própria espada. Sim, sim. Precisa ver esses servidores aí, hein. Caralho! É! Esse cara era foda, né? Era brutão. A espada dele toda carcurmida. Ele falou, mano, não precisa dessa porra, não. Só que ele só não dava soco na cara. Exatamente. Eu fiz uma enquete outro dia, não lembro o resultado. Quem ganhava, se era o Soros ou se era o Zaraki. É o Zoro. O Zoro, o Zaraki. Acho que era o Zaraki. É o Zoro. É o Zaraki. Cara, o Zoro, ele vai invocar os seis braços ali do Shivas, tá ligado? Nunca mais ele usou essa porra, né? É verdade. Ele usa isso lá no Water 7, contra o Narigudo lá, que é uma girafa. E depois morreu, acabou. Nunca mais falou-se sobre isso. É verdade, hein. Não, peraí. Nunca mais? Depois, desde o Water 7, não. Quando que ele usou? Não, teve algum momento que ele usou, assim. O Ashura lá? Não, calma, calma. Não, acho que foi. Teve algum momento, assim, depois. Ou será que foi em filme? Não sei. Pode ser. Eu não assisto filme de anime, que é sempre uma bosta. Imagina. Os filmes de anime vão ser uma bosta? Imagina. É sempre uma bosta. Cala a boca, velho. Como não, cara? Mano, você precisa assistir os filmes de One Piece. Aí que a animação é boa. Você tá maluco. Os filmes de One Piece é tudo não canônico. Mas daí, a história é boa, a animação... Não, todos não são não canônicos, não. Qual que é canônico? Imagina, o Strong World é canônico. É canônico? É, opa. O Shiki que eles citam no filme. Cadê o Barker, irmão? Tá aí não, Barker? Cadê você? Eles citam no mangá também, e não tem o desenvolvimento do Shiki no mangá. Ah. É aquele canônico, mas foi o Oda que criou toda a história? É. É? É ele que queria dos filmes. Ah, é? De todos? É, porra, não é? Inclusive esse novo aí que vai lançar? É, todos. O One Piece Gold também é canônico. É mesmo? É, e a animação... A melhor animação... Você quer ver o One Piece bem animado? É no filme. Ah, agora você tá me conversando. As melhores lutas, as melhores animações, e é canônico. Entendi. Vou assistir, então. Porra. Tenho agora algo pra assistir. Tem vários. E agora tem Netflix dublado. Inclusive, um grande abraço aí pro Guilherme Briggs, que tá dublando o Brook. Ah. E um abraço também para o Wendel Bezerra, que tá dublando o Sanji, né? Da hora, da hora. Da hora. Tá muito boa a dublagem deles. Mas lançou já todas as temporadas, não? Não, 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 não. Do anime, acho que nem chegou na par do Brook ainda. Entendi. Mas lançaram acho que dois ou três filmes no Netflix, já. Pode crer. Você já assistiu o Ash World, não? Meu puta, foi você que me recomendou? Acho que esse pá fui eu, cara. Eu porque eu deixei no meu... Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, os chamados Lembretes, né? Aí eu deixei lá o Ash World, e aí eu não lembrava quem que tinha recomendado. Cara, assiste, mas se prepara... Cuidado com esses áudios aí no grupo aí, ô Kim. Deus existe pra caralho, tá ligado? Ah, mas aí, Gantz... Gantz é... Você já leu Gantz? Eu já vi, acho que, o começo do anime. Não, não, anime é um lixo. É um lixo, é um lixo. Não, anime é um lixo. É lixo, lixo, lixo. É lixo? É lixo, completamente não canônico. Ah, é? É, não, anime de Gantz nem encoste. Tá bom, eu já até gostei. Mas o mangá, meu amigo... Foda. Porra! Tem, assim, começa com uma coisa mais simples e tal. Do nada, cara, tem umas discussões existenciais que, porra... Será? Acho que você, chegando no final, assim, nos últimos, sei lá, 200 capítulos, você vai curtir bastante. É da hora, mano. Eu tô precisando de coisas, assim, pra extraviar a cabeça. É, não, mas o Gantz é meio violentão. É, não, tô ligado. Ele é bem gore, né? É, bem gore. É. Ah, tudo bem. Não tem problema. E tem outro, tem outro que é mais leve, é... Mas é do mesmo... Esse autor é bem maluco, né? Eu não lembro o nome dele. Mas é... Chama Gigante. Gigante. É um anime que... Cara, simplesmente uma atriz pornô, ela ganha o poder de ficar gigante. Ah, se você já me contou essa porra. É, e aí um site na internet... As ideias dos animes, mano. É, ganha o poder... Um site de enquetes na internet ganha o poder de fazer as coisas acontecerem. Então a galera vota na internet. Ah, vai ter um milhão de cara correndo pelado no centro de Tóquio. Ah, ou vai cair um meteoro em Tóquio. Aí a galera vota e acontece. Caralho! Enquanto isso, tem uma atriz pornô gigante. Que loucura, parece o Twitter com uma atriz pornô gigante. Não, é muito doido. Pior que quando eu era moleque, eu tinha uns sonhos que eu tava transando com umas minas gigantes. Meu Deus, só namorado olhando ali, tipo... Vou ter que obrigar a fazer um corte isso aqui. Ah, é o Minato, não é a sua namorada. É a sua namorada. O Minato, eu sou quase casado com ele. Eu morei com ele no ensino médio, porque a gente fez... Eu morei... Eu nasci em Salto, né? Fui criar Andaiatuba. Mas aí eu estudei em Limeira, que eu fiz colégio técnico da Unicamp, o Cotil. Eu fiz processamento de dados, ele fez construção civil. Processamento de dados? É, programação. Eu sei, mas aí você virou deputado federal, mas tudo bem. É, e aí, dois anos a gente morou junto na mesma república. Era eu, ele, outro japonês, o Japa, que foi morar no Japão, o Fabiano. Ele usava sua cueca, não? Como assim eu usava minha cueca? Você não viu as polêmicas do Gabriel Monteiro? Não, não vi. Ele falou que o cara que acusou ele, ele usava minha cueca. É porque falaram que o Gabriel gostava de sair com o pau pra fora durante... Meu Deus, Monar, que horror. Você não tá acompanhando, mano? Não. Você não viu os vídeos pornôs do Gabriel? Não. Eu também não vi, não. Eu também não vi, não. Eu me abstive de tal trauma. Nossa, credo. Mas o assessor usava a cueca dele. Ele usava a cueca do assessor? Não, o assessor usava a cueca dele e eles faziam uma escutaria lá junto. Nenhum assessor usa minhas cuecas, não. Jamais, velho. É verdade mesmo, Minato? Não. Não rolou um troca-troca, não, não. Você tá doido. Você tá doido. O máximo de assédio sexual que eu cometo com meus assessores... Cuidado, cuidado. É, assim, de vez em quando, quando eu vejo um cara muito concentrado, assim, trabalhando e tal, eu chego atrás, assim, na orelha e faço... O cara te subiu. O cara te assusta. Então, um dia eu posso ser denunciado por isso. Ah, tudo bem. Eu acho que tá... Depois, o Gabriel Monteiro abriu um precedente que tem que ser muito foda pra você. Pra galera se importar, tá ligado? Você tá acompanhando essa parada dele, não? Ah, muito por cima. Muito por cima. O que você acha desse rolê todo aí? Eu tô tendo um... Você tem que se defender. Tô tendo uma tempestade própria, cara. É verdade. Tô vendo muito pouca coisa disso. Você não acha meio interessante isso? O quê? Que vários players políticos estão tendo tempestades. É, quem tá acompanhando e falando muito sobre isso é o Renan, né? Da NBL. Acho que ele até gravou um vídeo sobre isso e tal, que tá tendo. Mas, assim, o caso do Gabriel, até onde eu sei, pelo desenrolar, tá realmente rolando umas coisas real, né? É estranha. Pra além de espuma de cancelamento, né? É, o mais bizarro que eu vi é que ele mantinha gravações na hora de transar e que ele transou com pessoas que eram de...